Olá players, tudo bem? Aqui é a Camila, estou de volta para mais um vídeo de hoje e infelizmente hoje eu tenho uma má notícia para vocês que é eu perdi o vlog do primeiro parque em Orlando foi o da Island Adventure e eu ia postar, estava no YouTube pronto já e deu problema, eu não consegui postar, então para vocês não ficarem sem esse primeiro vlog eu vou vir comentando sobre como foi o nosso primeiro dia em Orlando, então vem com a gente. Bom, para começar eu ia mostrar um pouco do hotel para vocês, o nosso hotel foi maravilhoso, o nosso hotel é o All Star Movies, é um hotel com temática de cinema, então tem vários filmes lá clássicos e a gente ficou na área do Toy Story, então a gente também teve várias fotos, eu tirei várias fotos do Toy Story com o Woody, o Buzz, que ficava bem na frente do quarto, aí o nosso hotel é maravilhoso, a gente nem conseguiu aproveitar tanto, mas a área de comer, a área de lazer, tem uma piscina maravilhosa lá e tirando que essa temática é linda, o quarto em si é bem simples, como vocês conseguirem ver no primeiro vlog que eu vou deixar a cardinha aqui aparecendo, esse é mais a questão da estética, tem o All Star Movies, o All Star Sports e o All Star Music, entre os três eu achei a temática mais legal do All Star Movies e o quarto que eu mais queria era o quarto do Buzz Lightyear, que é dessa área, o mais concorrido do hotel e mais difícil de adquirir, então fiquei muito feliz de conseguir, como vocês podem ver ele é maravilhoso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na entrada do parque é a gente vai ser deixado numa área que a gente vai ter que subir uma grande escada, nessa grande escada a gente vai ter que passar por um mega check-in de mochilas antes de você entrar no City Walk e no parque, então a gente tem que deixar, a gente vai tipo passar por uma alfândega de aeroporto a gente pega uma filhinha, vai, deixa nossas coisas, passa por um scanner, isso pra evitar qualquer tipo de acidente que possa acontecer dentro do parque. Outra coisa que você também tem que levar em questão no parque é que muitos brinquedos, por serem radicais não vão deixar você levar nada dentro dos bolsos ou numa mochila, então existem vários lockers que você coloca os seus pertences lá e você pode, por exemplo, alugar ele uma vez dependendo do brinquedo, só que se você for a segunda vez no brinquedo ele vai cobrar, então se você está em grupo é bem melhor você deixar uma pessoa fora que cuide das coisas ou você usar uma vez esse locker para esse brinquedo por determinado tempo. Chegando no parque a gente se depara primeiro com a grande entrada do City Walk que é aquela parte onde tem várias lojinhas, vários lugares para andar antes dos parques em si e um dos pontos mais turísticos é o Hard Rock Café junto do lado da fábrica de chocolate. E depois a gente já foi correndo porque tem uma amplificação entre o Island of Adventure e o Universal A gente já foi direto para o Island of Adventure que é como se fosse um grande farol, o símbolo do parque. Aí a gente já foi lá na entrada, já pedem para você mostrar seu ticket, a gente comprou o ticket para 3 dias então é o mesmo ticket ingresso, impresso assim, para os 3 dias e a gente teve o problema com um dos tickets que sumiu e a gente usou o telefone e deu super certo porque também vem o código no aplicativo então isso é muito legal caso aconteça alguma coisa. Bem, entrando a gente foi correndo já para Harry Potter, isso de manhã, né? A gente chegou no parque umas 9 e meia para a gente conseguir pegar os brinquedos do Harry Potter super de boa para a gente usar. A gente foi correndo e deporou com uma das melhores áreas do Harry Potter que eu já vi na minha vida na verdade que eu já vi na minha vida, né? Porque sinceramente entre esse e outro parque eu gostei muito mais dessa área que é a questão, tem o castelo de Hogwarts porque no parque que vai ser o próximo vlog, é o parque da Universal, é o Beco Diagonal que também é muito sensacional mas esse é impactante, a neve, o trem de Hogwarts, o castelo é impressionante então a gente pegou meia hora de fila só no castelo e fomos direto aí foi muito mais rápido que meia hora e é um simulador muito legal que simula um voo de vassoura então a gente senta umas cadeirinhas assim, de frente e aí tipo esse braço levanta e fica assim com um 3D maravilhoso, inexplicável é surreal, muito legal parece estar voando com todos os personagens tirando que a fila é maravilhosa depois disso a Gabi queria muito uma varinha do Ollivanders então a gente foi lá, viu o showzinho que tem que eu achei muito legal que você, existe um selecionado essa pessoa testa a varinha pra encontrar qual que é a original pra ela e a Gabi quis ficar com a da Hermione aí a gente pegou, compramos uma só pra gente dividir a gente pegou com a etiqueta dourada pra gente poder fazer magia durante o parque e a gente foi em várias varinhas fazendo essas magias que é bem legal, vem o mapa mostrando tudo e isso foi uma das coisas mais legais porque a gente conseguiu interagir junto com o parque então acho que foi lindo aí eu comprei também essa blusa maravilhosa de Hogwarts lá e foi muito legal bom, continuando a gente meio que passou um pouco rápida assim pela área da Toon Lagoon por conta que era uma área que molhava e a gente tava era janeiro, então lá tava frio então a gente nem aproveitou mas lá onde tem a Splash Mountain, que é uma montanha russa é, uma montanha russa na água assim muito da hora, com uma queda super grande que a gente consegue ir vendo e fica bem na ponte assim outra área que a gente não ficou muito era uma área infantil que eu não lembro o nome, vou por aí que é a área onde tem o gato na cartola e um cenário do Lorax então a gente só passou pra tirar foto mesmo mas isso já era mais de noite a gente focou em outros brinquedos como por exemplo a área da Marvel que foi uma área muito legal com bastante gibis comics assim, né os personagens mais antigos aí a gente consegue encontrar personagens lá tem uns showzinhos lá aí a gente foi seco pra Jurassic Park só que infelizmente no dia que a gente foi tava fechado o brinquedo que é um brinquedo na água a gente não sabe o que aconteceu mas a gente teve uma experiência muito legal com a Blue numa fila que você espera é uma fila bem escondida mas vale muito a pena você acha que vai tirar só foto com dinossauros ou na verdade você tem uma mega experiência com a Blue é muito legal ele tá com uma carne na mão vai Gabi, igual do shopping você acha que vai ver é uma coisa grave vai ver a corpo O que é isso? E aí tem uma outra área que é a área dos gibis mesmo, comics assim, que a gente encontra a Bat Boo, Popeye, a gente encontra esses personagens mais clássicos que são, que é muito legal, eu entrei na loja da Bat Boo que é super bonitinha e foi muito legal. A gente foi para os brinquedos radicais, obviamente, um deles que a gente foi foi o simulador do Homem-Aranha, que é sensacional... Um dos simuladores que a gente foi foi o simulador do Homem-Aranha, foi um simulador muito, muito bom, você vai dentro de um carrinho e simula que está acontecendo várias coisas e o Homem-Aranha está te salvando desse lugar. É sensacional, os personagens são todos personagens clássicos, com o figurino antigo dos quadrinhos, então achei muito legal. Além do simulador do Homem-Aranha que a gente viu na parte da Marvel, dos super-heróis na verdade, não é só da Marvel, tem a DC também. A gente também foi, eu fui na montanha-russa do Hulk, que foi a melhor montanha-russa que eu já fui em Orlando, assim, em questão de radical. Ela você sente e já sai num jato, assim, rodando e dando loopings e ela é sensacional. Eu descobri que ela foi reformada ultimamente, mas eu não sei como era a versão antiga, mas eu gostei muito da que é atual. É, aí eu vou pôr uns trechinhos de eu ir gritando, acredito que era eu, a gente não conseguiu filmar direito, mas vocês terem uma noção como é que é. Outra coisa que pegou muito na viagem foi o elevador. Aí eu e a Gabi fomos nesse elevador, só que ele funcionou ao contrário, ele sobe muito rápido e vai descendo de trotinho, assim. E a Gabi desmaiou. Tipo assim, ela, na hora que subiu, ela apagou, assim, na cadeira e depois, quando o brinquedo acabou, ela olhou pra frente e gritou, uhul! Tipo, achou que o brinquedo tinha acabado de começar, mas na verdade tinha acabado. A gente riu pra caramba, a gente não conseguiu contê-lo, tanto que eu ia rir da cara dela, foi muito engraçado. Mas quem tem medo de altura não vai, porque foi perigoso o que a Gabi fez, a gente não sabia que ela ia ter essa reação. Mas foi esse brinquedo que pegou a Gabi e deixou ela com medo de brinquedos radicais o resto da viagem. Depois disso, a gente foi no novo brinquedo, que é o King Kong, que é um brinquedo muito legal. Você senta num carro, tipo um carro de safari, vai várias pessoas junto, e dos dois lados você é fechado com telões. Então, cada vez que você vai no brinquedo, você tem uma experiência diferente, porque dependendo de onde você sente, você vai olhar ou pra esse lado ou pro outro, que acontecem coisas totalmente diferentes. Então, são muitos detalhes pra você observar em uma ida só. Então, você tem que ir mais de uma vez. A gente esperou 40 minutos, porque é um brinquedo recente, e ainda tem uma fila maior. Mas mesmo assim, foi super rapidinho, e a fila é super divertida, porque tem uma mega senhora lá, que fica falando umas profecias, e é muito legal. Bom, a noite não poderia faltar o show de fogos que tem no castelo. Eu achei que era só um show de iluminação, mas na verdade tem alguns fogos que foram muito legais. Você vai no castelo do Harry Potter, e aí você vai lá, eles fazem uma iluminação muito legal do castelo, com todas as casas, e tem alguns fogos muito divertidos também. Há nada escondido em sua cabeça. Bom, praticamente nesse parque foi isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa ter perdido o vlog da viagem, mas espero que essa comentada da viagem possa estar mostrando pra vocês o quão legal foi. Se tenham gostado, ccc, curte, comentem, compartilhem, vejo vocês na próxima. Um beijo e falou!